Música Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo É um jogo sempre com um vitorioso Prendeu, brigou, disputou Se manda pelo lado direito Bala roubada Chega cheio de vontade e consegue o corte Sempre ali ó, na intermediária Nem tão perto da grande área Recuperou a bola Matheus Vital Firme e na bola 15 minutos do primeiro tempo Ele quer alguém perto Nossa Senhora É, mano Não sei se teve intenção, mas que pegou, pegou Teve dificuldade, perdeu a bola Ficou enroscado agora na marcação Fez muito bem a ação defensiva Na sequência Aí o time recupera a bola no momento interessante Bom o bote, o combate Apenas o tiro de meta Futebol na Globo aqui é emoção Johnson's Johnson's Nova linha gotas de brilho Koki Richarlison Faz a abertura Fica com espaço No rebote Pra fora E eu tô rindo porque ele tá rindo Ele abriu aquele sorriso Wagner Pô, ele deu foi uma engrossada monstro Aquela famosa canelada, né A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito E agora termina o primeiro tempo E o primeiro tempo termina 0x0 Um tanto frustrante A falta de chance criada Não teve pressão Bola em jogo Começa o segundo tempo Acabou ganhando o lance Arremesso lateral Bom o bote, o combate Bom, o bandeira se... Não tinha impedimento não, né Gacinho? Ele tava em posição de impedimento Mas na verdade a origem é aí, ó Koki Perdeu a bola Ótima presença defensiva O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Disparou lá pela esquerda Tomou a bola Rodrigo Ô Kai, por que que tão errando tanto o passe? É dia de azar só? É, não, é dia ruim Tenta botar velocidade Cruzamento pra área Tenta levar a bola Olha a chance do gol O torcedor gostou da ação do zagueiro 30 minutos É aquela parte final do jogo Mas espera aí Agora acho que é hora de levantar Quem tava sentado Confortavelmente Agora é hora de levantar Bitello Pelo lado esquerdo Consegue se ajeitar ali E fica com a bola Olha a chance do gol Pro gol Que gol Por que que? Atação É hora de levantar Atação É hora de levantar A torcida faz festa Teve dificuldade, perdeu a bola Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Olha que boa a bola nas costas da zaga Edinho Rodrigo E o árbitro apita, fim de jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam e dão volta a Olímpica na sala Outros 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 Obrigado.